Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. Muito bem, a gente fala ao vivo no Café com Política, aqui do Mercado Central de Belo Horizonte. Primeiro eu quero dar o meu bom dia a querida Patrícia Sattler, ao querido Guilherme Ibrahim, que comandaram até aqui o Super N de hoje, meu bom dia a você que tá nos acompanhando também e a gente hoje mais uma vez inaugurando a terceira temporada da Rádio Super, aqui no Mercado Central de Belo Horizonte. Esse espaço tão importante pra todos nós que somos mineiros, costumo dizer que é um espaço que traduz e que resume como poucos ou talvez unicamente a mineiridade, esse sentimento que de alguma forma une a todos nós, vinte e um milhões de mineiros e mineiras em várias regiões do estado, Minas Gerais, que é uma síntese do Brasil. E nós vamos ao longo dos próximos dias, inclusive transmitir toda a programação da Rádio Super, entre cinco da manhã no nosso Bom Dia Super e até as cinco da tarde no final do Alerta Super Direto aqui do mercado. Hoje pra começar essa nossa temporada mais que especial, estivemos aqui em dois mil e dezenove, falhamos dois mil e vinte em função da pandemia, retornamos no ano passado, dois mil e vinte e um, estamos começando agora dois mil e vinte e dois, a gente vai conversar com alguém que representa também esse setor da cultura, do turismo, da gastronomia de Minas Gerais. Nosso convidado de hoje no Café com Política é o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leone das Oliveira, que não por acaso veio vestido hoje com uma camisa que tá escrita, mineiridade. Bom dia secretário, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Café com Política e hoje aqui no Mercado Central. Bom dia, Rodrigo, e muito, muito boa ideia estar no Mercado Central por tudo isso que você disse e eu gostaria de acrescentar eh que essa mineridade ou essa síntese de tudo que nós somos tem aqui no mercado também a autoestima eh do mineiro tendo aquilo mostrando aquilo que nós temos nas nossas casas, nossas fazendas, sobretudo na agricultura familiar, que é o nosso modo de ser e de existir. É verdade e eu pergunto pro senhor pra gente começar, é um frequentador do Mercado Central, secretário? Desde pequeno, desde criança, eu vinha com a minha mãe, eu me lembro muito bem que ela vinha comprar frango caipira quando estava aqui lá em casa, na roça a gente tinha, mas quando tava aqui, não tinha, ela vinha, era aqui, obviamente, que é o lugar que cê encontra, cê encontra verdadeiros e ela passava eh em um e falava assim, não, esse não é frango caipira e era o frango caipira, mas não na forma que ela entendia da minha região, mas ela sempre encontrou o frango caipira da minha região eh e levou pra casa. Então, assim, desde pequeno, esses cheiros, eh esse estado de estar com as pessoas, de ver os nossos produtos, o limão capeta, a pimenta, a cachaça, que a gente chama comumente de pinga, o doce, tudo isso, eh acho que entra dentro da gente, da alma da gente, né? Gente que já carrega isso dentro de casa, mas aqui a gente tem uma experiência do que a gente carrega dentro de casa. E é impossível não perguntar isso, pra cultura e pro turismo de Minas Gerais, especialmente aqui de Belo Horizonte, o que que o mercado central representa, secretário? Olha, o mercado, ele é patrimônio histórico de Minas Gerais, patrimônio histórico de Belo Horizonte e ao ser patrimônio, ele carrega em si o pertencimento, ou seja, o que é importante que nós devemos preservar pra nós mesmos, pra nossa felicidade e pra posteridade, pra que a vida tem uma permanência, o entendimento de tradição, o mercado representa isso, o entendimento de perdição, de perdição, de perdição também, né? De perdição porque eu vou te contar, vai ter coisa gostosa. Se for pensar por esse lado, a gente não sai daqui, né? Não, a gente não sai daqui, francamente, porque quando eu venho, a gente vai andando, andando, andando e chá e com as racolas cheias, mas ele possui essa função, eh, muito importante de autoestima, a gente falava agora, né, Rodrigo, o mundo passou por várias coisas, passamos por várias crises, agora acabamos de sair de uma pandemia, supermercados fecham, abrem, a ideia de uma venda nas esquinas acaba e o mercado permanece lotado de gente, um milhão e quatrocentos pessoas visitam esse lugar por ano, lotado de produtos e cada vez produtos mais qualificados que, por exemplo, esse espaço simples, mas tão importante pra nossa cultura, nosso patrimônio histórico, guarda e vende o melhor queijo do planeta. Seria por isso essa continuidade, depois de quase cem anos, o mercado é de mil novecentos e vinte e nove, talvez nessa configuração aqui que a gente conhece, talvez seja isso que o mantém vivo e e o mantém vivo apesar de toda a modernidade que existe, chegou a shopping center em Belo Horizonte hoje, a gente tem uma infinidade de shopping centers aqui, mas ainda há pessoas que não abrem mão de frequentar o mercado central, é isso que mantém o mercado vivo, na opinião do senhor? É isso, isso mantém o mercado vivo e ele permanece vivo na medida em que ele nunca deixa de lado os produtos da mineridade. Quando ele pega uma pimenta de uma determinada região, ou um queijo, ou doce, ou uma especiaria de um lugar e traz toda essa síntese de Minas, todos que estão em Belo Horizonte, são do interior e nós somos uma terra, não podemos esquecer que viemos do interior, todos nós, é uma terra criada, Belo Horizonte, é uma cidade criada e com aqueles que são de fora, do Brasil e do mundo vem aqui, podem entender como é nosso modo de vida e quando a gente se aproxima cada vez mais do que somos, enquanto pessoa, o processo terapêutico é isso, e quando a gente aproxima então do que somos, enquanto comunidade, vamos chamar isso de mineridade, mais felicidade a gente tem, porque tem um sentido simbólico que é o patrimônio histórico que nos une num amálgama de cultura coesa e a coesão social, a coesão cultural talvez seja uma das coisas que mais precisamos nesse mundo esfacelado de várias mídias. Há algum tempo houve um levantamento que apontou o nosso mercado central aqui de onde a gente fala ao vivo como o terceiro melhor mercado do mundo e nós sabemos que por exemplo até no Brasil a gente tem mercados que são muito referenciais assim como o nosso mercado central, eu cito por exemplo o mercado Ver o Peso lá de Belém do Pará, o próprio mercado municipal de São Paulo, que são representativos para a cultura nacional, mas na visão do senhor, por que que Belo Horizonte e o nosso mercado central saiu à frente, digamos assim, e foi considerado esse terceiro melhor mercado do mundo? Bom, primeiros critérios são, ele é muito limpo, ele é muito asseado, como é próprio das nossas casas de Minas Gerais, então ele bem representa isso. Segundo, ele tem produtos que me desculpem, no Brasil são únicos e que estão aqui nesse mercado, reconhecidos mundialmente, é a melhor cachaça, é o melhor queijo do planeta, isso não, gente, o queijo é comido em todas as culturas e ele guarda os melhores queijos do mundo e tem outra coisa muito interessante que é minerada passeando, você tem uma experiência num lugar, você tem que encontrar com as pessoas e se você vir aqui, você vai ver os mineiros legítimos e todos nós somos, mesmo que vamos no supermercado, a gente adora um tropeiro, a gente adora um giló que tem ali na frente, a gente gosta dessas coisas que falam do nosso passado, você vai encontrar mineiros, a mineridade e gente vivendo no local como vivem e quase cem anos, centenário, isso é muito importante pra cultura e pra quem conhece uma cultura, eu finalizo essa pergunta dizendo que no mundo de experiência, que a gente busca experiência, somente a cultura e nada mais do que a cultura é capaz de oferecer uma experiência verdadeira de conhecer lugares, pessoas, de fazer turismo, porque senão você pode ver pela TV. É, aqui dentro desse espaço, secretário, cultura e turismo se misturam, a gente vê pessoas de outros lugares do Brasil, muitas vezes gente de outros lugares do mundo, como até nas experiências anteriores que a Rádio Super teve, a gente viu gente de fora do Brasil chegando aqui, até ficando muito curiosa com a presença de uma rádio também aqui na no no mezanino do mercado central, onde tá localizado o nosso estúdio. É, mas eu eu pergunto pro senhor agora do ponto de vista prático e do ponto de vista político também, o que que a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pode fazer e tem feito pra potencializar isso que tem o mercado central, tudo isso que a gente já apontou e toda essa talvez eu diria até uma memória afetiva que de alguma forma o senhor citou a sua mãe eh que que vinha aqui buscar o Franco Caipira, eu tenho essa memória da minha mãe também, mas do ponto de vista eh prático e político, o que que a Secretaria pode fazer e já tem feito pra potencializar tudo isso que nós temos aqui no mercado? Bom, principal que nós temos quando uma estrutura tá bem feita no caso do mercado é o que você tá fazendo hoje aqui, ao colocar a rádio, você tá fazendo uma função pública importantíssima, cê tá colocando uma rádio que é ouvida, que todos os mundos respeitam, os programas são interessantes, são de mineridade e dentro do mercado, cê tá levando o mercado pro mundo, né? E o marketing nós temos investido muito nesse momento exato a cinco milhões de reais num edital só para promover no rádio, nas redes sociais, eh em plataformas, eh a nossa, os nossos produtos e o mercado, por exemplo, pode se beneficiar disso, são premiações de duzentos mil reais que nós vamos dar, não, não, quando é premiação, não precisa de capital ou é dinheiro direto e organizar o produto e vendê-lo eh pra fora. Agora nós estamos com um projeto que é Minas pro Brasil, Minas pro mundo. Quando nós formos agora no dia sete de setembro a Lisboa, sete de setembro, bicentenário da independência, nós vamos levar os cem músicos da nossa, da nossa, da nossa querida fila harmônica e a caretagem e do lado os produtos da mineridade. Nós vamos levar então o mercado central. Então cada vez mais colocar isso na mídia, na rua, que as pessoas conheçam, a gente gera emprego e renda, já geramos agora em um ano oitenta e dois ponto cinco mil mil empregos na economia criativa e no turismo em Minas Gerais. Quando o senhor vai a uma feira internacional dessas, o senhor já foi em algumas e leva os produtos, leva a mineridade, como tá aí na sua camisa e sobre o conceito sobre o qual a gente falava agora há pouco, como é que é a recepção das pessoas fora do Brasil a isso que Minas Gerais oferece? Eu vou falar uma coisa, nós fizemos um jantar com vários produtos mineiros, mas foi muito interessante, porque a hora que eu apareci com a sacola de queijos e eu vou a Brasília só com a sacola de queijos, vou a São Paulo só com a sacola de queijos quando eu vou resolver alguma questão, sobretudo financeira. Isso ajuda? Ajuda demais da conta. Quando a gente aparece com a cachaça, porque a ideia que tem da cachaça nossa é uma cachaça ainda antiga e muito ruim. Quando a gente mostra a cachaça e quando a cachaça tá bom, quando a gente pega o café e mostra o café e a qualidade do café, que pra mim é o melhor café do mundo também. E o queijo, os queijos sobretudo, é uma apoteose, porque as pessoas não entendem como é que pode haver num estado algum produto ou produtos que com essa qualidade e muito, muito mais do que isso, são reconhecidos hoje como os melhores do planeta. Então, assim, o o o nossa agricultura, a nossa cultura de de alimentação é responsável por grande parte do turismo aqui. E quando as pessoas vêm aqui, quando nós levamos isso pra fora, Minas realmente arrasa, cara. É impressionante, assim, eu costumo dizer que Minas na moda, porque a gente queijo, agora tem vinho também, todo mundo come queijo, o mundo inteiro e nós temos o melhor do mundo. Quem tem a bandeira dessa pra vender Minas Gerais? Nós. A gente tá conversando com o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leone das Oliveira, falando com a gente direto aqui do Mercado Central, nessa terceira temporada da Rádio Super, direto aqui do mercado, do mercado no centro de BH. Secretário, eu queria falar agora sobre um assunto que muito nos preocupa e que é relativo a essa área. Ao longo da pandemia, a gente conversou diversas vezes com o senhor no Café com Política, o senhor externou pra nós várias vezes a preocupação que havia em relação à recuperação do setor de cultura e de turismo, em função dos fechamentos, da política de lockdowns que precisou ser implementada. A gente viveu esse pior momento, aos poucos as coisas foram se abrindo, o próprio mercado é um exemplo disso, mas a gente tá vivendo agora um momento em que o brasileiro tá tendo de lidar, por exemplo, com a inflação. Na semana passada, por exemplo, eu vi uma declaração do CEO da Azul Linhas Aéreas, dizendo que viajar de avião no Brasil pode voltar a ser um luxo como foi no passado, porque o querosene de aviação, por exemplo, subiu vinte e um por cento só nos quatro primeiros meses deste ano. Em algumas oportunidades que esteve com a gente, o senhor destacou muito que havia, por parte da secretaria, uma intenção de atrair, claro, o público mineiro pra curtir as coisas de Minas Gerais, mas uma necessidade também de atrair o público nacional, gente de fora de Minas Gerais, pra conhecer aqui o nosso mercado, as belezas de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Como é que o senhor tem acompanhado? Gera apreensão ver esse cenário e uma declaração como essa, por exemplo, de que as coisas podem voltar a um patamar de muitos anos atrás, quando só uma parcela pequena da população tinha acesso, por exemplo, a uma viagem de avião e uma pessoa que morasse de repente no Nordeste ou no Sul do Brasil teria sérias dificuldades pra conseguir chegar a Minas Gerais? até que ponto chega a preocupação com esse panorama que a gente tem hoje? Bom, nós não estamos muito preocupados, não. Pelo segundo ano consecutivo, nós crescemos o dobro da média nacional no turismo, histórico, isso nunca aconteceu. E a rota via liberdade, o trabalho que nós fizemos nesses dois anos, é justamente pensando que viajar de avião, viajar longas distâncias, seria problemático. Quando cria-se a rota via liberdade, você tem três aeroportos maiores do país, Brasília, você tem Confins, você tem Rio de Janeiro, e você pode visitar setenta por cento do patrimônio histórico do Brasil andando pelas áreas quarenta, de carro, mais simples. E ainda uma coisa que me deixa muito feliz, que ainda não dá preocupação, os nossos hotéis são mais baratos e competitivos e com uma grande qualidade no cenário nacional. Se você observar, Belo Horizonte, finais de semana estão lotados e sobretudo pela recuperação dos festivais que há no Mineirão, os festivais na rua, esse sábado eu fui em três festivais imensos e os hotéis com gente. Agora o interior nós temos noventa por cento de ocupação. É um fenômeno, realmente. Postos de caudas, posso dizer, o posto de caudas ouro preto, que são dois destinos extremos, muito importantes. Cem por cento de ocupação e a rede hoteleira imensa. Na semana passada, o Congresso Nacional chamou o preto, o prefeito que me contou, e fizeram uma homenagem por ser a cidade com maior recuperação mais rápida, cem por cento de ocupação. Então, ainda não nos preocupa, porque a nossa aposta é por um turismo de proximidade, de experiência, e experiência em Minas tem pra todo lado, e o carro, o ônibus, é um objeto ainda muito interessante nesse mundo agora, sobretudo pós-pandêmica. É tendência mundial. E o papel de Belo Horizonte? Tem tanta gente que às vezes desvaloriza a capital mineira, quando fala, por exemplo, no turismo, aponta a Lagoa da Pampulha, o Mercado Central, a Praça da Liberdade. Eu diria que é uma tria de que as pessoas que vêm a Belo Horizonte pensam de cara, né? O mercado é essa referência aqui de onde a gente está falando hoje, a Lagoa Idem, também a Praça da Liberdade. Mas qual que é o papel efetivo de Belo Horizonte nessa construção do turismo em Minas Gerais, já que é uma capital, eu diria, por exemplo, mais moderna do que a média das outras muitas vezes, e que não tem esse patrimônio histórico, muitas vezes, que outros lugares, de repente, tenham pra oferecer? Ela se reinventa nesse momento, isso tá claríssimo, ontem eu conversava com o setor no sábado, com eventos e eventos culturais. Os eventos corporativos estão voltando, mas não com a força que tínhamos antes, porque hoje você pode fazer as reuniões online. No entanto, é impressionante os eventos, o festival do rock no sábado foi exemplo disso, ou todos os sábados e domingo, a nossa agenda do teatro, eh, Palas das Artes, nós temos dois anos que ela já tá fechada. Isso quer dizer que tá atraindo turistas, porque não é, Belo Horizonte é impossível absorver, e os turistas estão, e os números estão dados, porque os hotéis estão chegando às médias, cinquenta e cinco por cento, alguns melhores chegando a oitenta, noventa por cento, nos finais de semana. E no, no, o que é, o que ela nunca teve. Isso é fato novo pra BH, sempre foi durante a semana aqui. Durante a semana. Então, assim, o setor, eh, com uma demanda reprimida, e o setor trabalhou e entendeu, também nós falamos isso até ao exaustão, inclusive com você várias vezes, que nós temos uma saída, turismo cultural, cultura oferece experiência, Belo Horizonte é uma cidade cultural, quando ela começa a mostrar a beleza que é estar num show, a tranquilidade, a segurança, atrai naturalmente. Eles me disseram, vocês estão fazendo marketing, eh, fora pros eventos? Não, secretário, um evento tá contando pro outro, quem vem nos eventos já tem Belo Horizonte no calendário, eu tô pra te dizer que Belo Horizonte hoje deve ser uma das principais capitais, se não a principal, com o maior número de eventos, eh, em finais de semana. Belo Horizonte, eh, é uma cidade que, assim como outras grandes metrópoles por aí, tem dificuldades, por exemplo, que diz respeito ao transporte, a mobilidade urbana, eh, e aí quando a gente pensa nessa possibilidade da, da pessoa que chega de fora conhecer a cidade, muitas vezes ela pode ter dificuldades pra se locomover por aqui. E cito como exemplo a cidade de Curitiba, que é uma capital menor do que a nossa, mas que tem desafios muitas vezes parecidos, tem lá muitos atrativos também, nem sempre tão conhecidos como acontece com Belo Horizonte, mas há um uma linha de ônibus que percorre pontos turísticos, o cidadão paga, hoje eu não sei qual é o preço, mas antigamente pagava-se lá vinte e cinco, trinta reais por uma espécie de passe, em que ele pegava o ônibus, passava pelos principais pontos turísticos da cidade, poderia descer em alguns desses pontos, enfim. É, é, falta esse tipo de iniciativa ainda em Belo Horizonte pra que a gente possa potencializar e muitas vezes até pra que o próprio Belo Horizontino, cidadão da região metropolitana, ou quem tá aqui no chamado colar metropolitano, que não é região metropolitana, mas são cidades que tão ali a cem, cento e vinte, cento e trinta, cento e cinquenta quilômetros de distância, essas pessoas possam conhecer Belo Horizonte? Se for um preço, é, muito bom, é, competitivo, com o transporte público, funciona. Nós já fizemos isso quando eu estava na Belo Tour e não havia público, porque os atrativos de Belo Horizonte, eles ainda não foram trabalhados na sua expressão de ser turístico. E você disse que nós temos três lugares síntese, o mercado, a praça e a pampulha. Sim, as pessoas vão, mas vender isso como um produto turístico é tipo assim, não pode ir a Belo Horizonte sem conhecer a pampulha. Isso nós não conseguimos fazer. Ou não pode ir a Belo Horizonte sem ver a Praça da Liberdade, que é o maior conjunto de, eh, eh, centros culturais. Nós não conseguimos fazer um marketing Belo Horizonte. Belo Horizonte eh, fica patinando no marketing turístico, então, enquanto nós não firmarmos Belo Horizonte como uma cidade capaz de oferecer turismo de patrimônio histórico, turismo de lugares e turismo de eventos, fazer essa junção, por isso que eu falo sempre, turismo cultural, gente, responsável por setenta e um por cento do nosso turismo, a gente não tem que ficar inventando que a pessoa venha a Belo Horizonte pra isso, pra aquilo, pra aquilo outro, então, as pessoas vêm a Belo Horizonte pra ver, fazer cultura e eu te digo que nada mais contemporâneo e na tendência que nós temos hoje. A maior tendência do turismo é a experiência e nenhum estado tem condições de oferecer experiência como Minas Gerais, porque aqui você disse no início, é síntese do Brasil, porque nós temos os cinco biomas e nós temos os povos do Nordeste, do centro-oeste, do sul e do litoral do Rio de Janeiro, nas beiradas e no centro como síntese. Então, nós temos comida variada, conhecer o Brasil, conhecer Minas Gerais aqui, que funda a cultura nacional. Agora, a gente precisa de fazer um marketing de Belo Horizonte. Me preocupa muito o marketing turístico de Belo Horizonte, então, o edital tá aí aberto e um milhão de reais é só pra investir em redes sociais da Via Liberdade. Muito importante, não precisa de captar. Se nós fizermos um trabalho transversal de cultura e turismo com esses quatrocentos milhões, eu vou lhe contar. Minas Gerais vai virar um fenômeno. Ainda há tempo aqui pra uma última pergunta rapidinha, secretário, nosso tempo já tá chegando ao fim, mas é porque um ouvinte nosso, o André me procurou aqui no Instagram, tá acompanhando a nossa entrevista atentamente e falou assim, Rodrigo, pergunta aí pro secretário, já que vocês estão no mercado central, o que que ele acha que o mercado representa pra gastronomia mineira? E ele diz aqui, eu, por exemplo, sou um amante da gastronomia mineira e acho que o mercado central, de certa forma, significa um resumo daquilo que temos no estado. Ele é um resumo e ele ainda, por ser, ter uma escola dentro dele, é engraçado como ele é síntese, né? Ele tem uma capela, uma escola de comida e vende comida pra você fazer, ou seja, tudo que mineiro gosta. É, mas a importância dele pra gastronomia é porque como ele tem produtos originários da nossa tradição culinária que não encontramos facilmente em outros lugares, todos aqueles que gostam da gastronomia, gostam de cozinhar, podem vir aqui encontrar esse produto e nesse momento onde nós estamos trabalhando, isso é muito importante, Rodrigo, na gastronomia, a cozinha clássica e a cozinha contemporânea, é como fazer o que o café, é, aconteceu com o café, não temos um café melhor, mas virou um café gourmet, então nós estamos no esforço de fazer a técnica francesa, significa que o primeiro prato, as entradinhas, o segundo prato, é, o terceiro prato, isso agrega valor pra nossa gastronomia e reinventa a gastronomia tradicional que jamais deve morrer, mas coloca um num outro patamar, extremamente desejável, sobretudo porque torna mais leve a nossa comida e é no mercado central que encontra todos esses produtos, sejam eles pra fazer a cozinha contemporânea, seja ele pra fazer a cozinha tradicional, ele é síntese, ele é une e ele une muito mais do que talvez o entendimento que o perpassa é unir os territórios num conceito único de produtos que nos representa enquanto povo. Hoje, excepcionalmente porque é uma entrevista especial, a gente tá aqui começando a nossa temporada no mercado, o senhor tá liberado da hora do bate-pronto que o senhor já conhece, mas eu queria muito agradecer secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, que gentilmente veio aqui nesse primeiro dia conversar com a gente, abrindo conosco aqui essa terceira temporada da Rádio Super no Mercado Central, foi um prazer recebê-lo, muito obrigado pela entrevista, secretário. Muito obrigado, Rodrigo, e a todas e a todos que estão nos ouvindo e dizer pra você, quando você vem pro mercado, Rodrigo, sempre faça isso, a Rádio Super tá muito de parabéns e quando trata política, comida, mineridade, é vocês tocarem no coração das pessoas, falarem o que a gente é e mostrar a clareza que é o trabalho de vocês e que vocês fazem isso como ele é. Então, isso é sinal de uma boa comunicação, meus parabéns e eu estarei, você sabe disso, sempre que convidado eu venho com a maior alegria. Muito obrigado, secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, falando conosco aqui, direto do Mercado Central.